Não tinha medo, Elvis Leila de Colombo era o que as turmas diziam quando ele se deu mal Ele apanhava dos piada roça grande, ia pra festa da uva cozido, passava mal Quando criança só pensava em ser mendigo, quando a foto do seu tio na TV apareceu Era o terror da sua avó de quanto barra, quando com taco de betes os dentes a véia perdeu Seu sonho era pegar o Colombo Cic, conhecer a capital e também o Umbara Queria saber se existia carro do sonho, capivara no tinguí e as cascatas no tanguá Ele queria sair pra beber nos bar, no Uberaba e também no Boqueirão Mostra pras turma uma bebida diferente, era pinga com gasosa batizada de tubão Elvis Leila fez o que era certo, ele não queria ir pra capital a pé Tentou então roubar o cartão de idoso de uma véia que morava em Almiranta, Mandaré Acertou ela com dois chutes nas viria e disse que passa esse cartão pra cá Mas a véia era vó do Vanderlei Silva, levou pro chão e começou a lhe espancar Elvis Leila quase desmaiado quando chegou uma ambulância pra levá-lo pro hospital Ele tonto de tanta bordoada, achou que as luzes da ambulância eram luzes de Natal Não boto fé, tô indo pra Curitiba, vou conhecer o Badel e o Aú Mas na verdade foi para a enfermaria, atendido pelo SUS no hospital do Cajuru A cara é o desleio, a vida louca, sai a cutubão na boca e o colo do Paraná Não tinha medo, nem de gato e peito, nos troca com o negócio, o uia vai desverminar Foi quando ele comeu um pão com vina misturado com romópolis e ele se arrependeu Foi gorfando no gusamo, tia tubinha, indo pro sistema X, a balada ele perdeu Então o cara veio conversar e bebeu outro bão também Ficou bem louco, passou azeite no corpo, pôs uma sunga cebose e chamam ele de oriomim Foi lá na Clássica e ainda de ressaca Elvis legou um papel e caneta na mão Decidiu registrar a sua ideia que aprendeu com a sua avó era as receitas dos tubão Botou umas pancas pra vender na feira hippinha, gente lá do ciclo, chaxinho e do tabão E as vezes vinha até o povo santo, São Lourenço, Sabaquedos, da São Brás e São João Mas também vinha um povo de Abado para o Atalidade da Caxima e do Escapão Mas acontece que uma véia disfarçada de periquita do estar apareceu por lá Ela queria a receita do tubão, a véia tava de dolangue, disse que tinha o que ia roubar Mas a luz dele se ligou, cara caô, ela tem pavéia de Tamambaré Eu sonhei dar um outro chute na virilha, mas antes disso já tomou um pontapé Eu visei e eu faltei a coisa que você não é, me dá aqui essa receita de tubão Eu vou vender pro pessoal do seminário, também na boca maldita e na igrejinha do bordão Eu visei pra véia de 82, disse a receita de tubão não dou A véia mais uma vez lhe esparcou, sem receita pra Colombo ele bordou E o povo ria de Alvesley lá de Colombo, que dizia que iria se dar bem na capital E apelidário Alvesley de Piafão Sudo, porque ele sempre chora quando leva os pás E Alvesley não conseguiu o que queria, quando foi pra Curitiba tentar se dar bem Ele queria conversar com aquela gente, mas as turma em Curitiba nunca fala com... Ninguém